A minha onda favorita é desde o meio metro até aos 3 metros, desde que tenho um bom tubo e uma boa rampa. Para bater, chega-me perfeitamente, enche-me as medidas. A minha manobra favorita, acho que um bom tubo, ou um bom invertido aéreo, acho que me enche mais as medidas, é o que eu mais gosto de fazer. O Raider favorito é sem dúvida o Pierre Luiz Costa, pelo seu estilo, pelo seu à vontade nas suas manobras aéreas. A nível nacional, não posso citar o nome porque há vários, temos o Pinheiro, temos o Sérgio Machado, temos os irmãos Fifi, são todos da minha terra e todos estão a partir bastante a loiça toda. Basta ir um dia de ondas boas na cova do vapor e tenhamos ali um nível nacional. Divertir-me, entrar aí nos regionais, tentar uma boa classificação no nacional, como sabem também já não vou para novo e deixo-me divirta, é esse o meu plano. Quero agradecer à minha família, aos meus amigos, à minha namorada, a todas as marcas que me apoiam, ou seja, Miramar Bodyboard Shop, que é a melhor loja de bodyboard do país e arredores. Há refresh bodyboards, têm as melhores pranchas sempre. Há Berlinetta, à Dona Tosta, ao Boiuka Restaurante, Boiuka do Bairro Alto, à Forma Fit, a todos que me apoiam e divirtam-se e apanhem ondas. Tchau, tchau, tchau.